Olha aqui, meu povo, como que abaixou, ó. Tá vendo? Agora tá cozinhando ali, ó. A abóbora, agora eu vou esperar ela cozinhar bem, vai secar essa água. Viu que tava até aqui em cima de abóbora? Já desceu tudo, ó. Olha o quanto de água que tem, meu povo. Isso que eu nem coloquei água, hein? Olha como que tá isso aqui de água. Agora eu vou deixar ela cozinhar bem, secar essa água pra depois apurar o doce. E a hora que estiver pronto, aí eu volto mostrando pra vocês. Já vou aproveitar que o fogão a lenha tá aceso aqui, já vou fazer janta também. Já faço as duas coisas, faço o doce e a janta já, meu povo. A hora que ele estiver no ponto, eu volto e mostro pra vocês, tá bom? Olha aqui, meu povo, o nosso doce de abóbora já está quase pronto, ó. Já secou toda a água, tá soltando da panela. Ó, já coloquei o coco. E já tá quase pronto, tá retirado o fogo aqui, ó. Olha que maravilha. Olha aqui, meu povo, como ficou. Olha que cor linda que tá. Tá vendo ele borbulhando? Ainda tem um pouquinho de água que eu já acabo de secar, ó. Acabou de secar isso daqui, ele tá no ponto. Já fiz a janta também, aproveitei que o fogão a lenha tá aceso. Já aproveitei e já fiz a janta também, meu povo. A panela tava cheia até em cima, olha como que abaixou, tá vendo? É muita água que tem, né? Daí abaixa mesmo. Tá vendo? Deixar ele aqui mais um pouquinho, já já eu tiro. Bom dia, meu povo lindo. Hoje eu tô aqui em casa, dá uma geral por aqui, meu povo, aqui na minha casa aqui, dá uma boa limpada. Olha como que tá esse terreiro, gente. Olha a sujeira que tá. Caiu todas as florzinhas da árvore, tá quase sem nada já. Mas o terreiro tá todo sujo. Vou varrer aqui também, meu povo. Tá um vento, meu povo, aqui um frio. Agora eu vou dar uma aguada nos meus canteiros aqui. Dar uma andada aqui pela rosta, ver o que eu tenho que fazer por aqui. Eu vou fazer por aqui, meu povo. Primeiro eu vou limpar a minha casa. Ai, meu pé de mentruz aqui, ó. Quebrou hoje de ação o vento. Vou dar uma aguada ali nas berinjelas que eu plantei ali embaixo, ó. Ali eu plantei as 40 mudas de berinjela. Né? Vou dar uma aguada nelas. Belinha tá lá reinando, ó. Já coloquei comida pra ela, meu povo, já. E ela tá lá. Ela não pode me ver. Ela acha que eu tenho cara de comida. Olha, saiu uma berinjela aqui enorme já, ó. Olha o tamanho já aqui. Ali, ó. Que bonita. Essa é daquela que vai ficando amarela, meu povo. Berinjela amarela. Aquela que eu plantei ali embaixo é da roxa. Que são esses pezinhos aqui, ó. O milho tá enorme, gente. Pessoal, tô muito triste porque meus covos estão acabando. O bicho tá comendo aqui. A gente não consegue descobrir o que é. Já passamos veneno pra formiga. Já chamamos, mas não é formiga, ó. Olha o que o bicho tá fazendo no meu covo, meu povo. Olha aí. Fijo de ação. Olha o outro pé aqui embaixo, ó. Olha. Tá acabando com tudo. E eu não descubro o que que é, gente. Achei a formiga aqui, coloquei veneno, mas não é formiga que tornaram mexer, meu povo. Não sei o que que é. Que judiação. Tão bonito que tá o couve. E as formigas, não sei se é formiga, se é passarinho, o que é, mas estão acabando com o couve. Plantei até mais um canteiro ali pra cima pra ver se não acaba, gente. Olha lá, ó. Tem outro canteiro ali em cima, ali, ó. Mais um de cebolinha e tem um de couve ali pra ver se eu consigo deixar, né. Porque elas estão acabando com esse que tá aqui embaixo. Deixa eu aguar aqui, meu povo. Dar uma aguada aqui nas minhas coisas aqui. Já, já eu volto aí com vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus aí. Meu povo, tenha aquele dia abençoado. E que Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Olha o vento que tá aqui nas árvores, olha. Ah, uma ventania danada. Olha. Muita árvore aqui perto de casa aqui no sítio, então, ó o vento como que tá. Mas tá ótimo. Um dia maravilhoso, graças a Deus. Fiquem todos com Deus aí, meu povo. Já volto com vocês. Fiquem todos 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 com vocês.